O ex-prefeito de Paracambi, no Rio de Janeiro, vai continuar respondendo a ação penal que investiga a participação dele em um esquema conhecido como a máfia das sanguessugas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de habeas corpus da defesa do ex-prefeito que queria arquivar a ação penal. De acordo com o Ministério Público Federal, André Luiz Ceciliano administrou o município de Paracambi entre 2001 e 2004. E durante o mandato, ele teria participado de um esquema nacional de fraudes no fornecimento de ambulâncias e equipamentos hospitalares, desviando recursos do Fundo Nacional de Saúde. No STJ, a defesa alegou que não há indícios concretos da participação do ex-prefeito no esquema, que ficou conhecido como máfia das sanguessugas. Mas o relator do pedido, o ministro Sebastião Rey Júnior, não aceitou os argumentos. Ele ressaltou que o Ministério Público apontou indícios suficientes da participação de Ceciliano no esquema. Por isso, o pedido foi negado.